Depois de rumores que o relacionamento entre o Justin e a Hailey Bieber estaria indo por água abaixo, a Hailey começou a interagir com algumas postagens na internet que podem indicar que isso seja verdade. Ela andou curtindo algumas postagens sobre a chama do amor estar se apagando e algumas pessoas estão associando ao casamento com o Justin Bieber. Mas se a chama da paixão está se apagando para o casal Bieber, por outro lado, o casal Selena e Zen parece que deram o próximo passo desse relacionamento. Pelo menos é isso que afirmam alguns tabloides americanos, dizendo que o relacionamento deles está começando a ficar sério de verdade. E se alguns novos relacionamentos estão começando, por outro lado, outros estão terminando. Taylor Swift, Joe e Owen terminaram depois de seis anos juntos. Fãs acreditam que a Taylor pode ter chorado por conta do fim desse relacionamento durante um show da The Eras Tour, a nova turnê da Taylor. E aparentemente eles estavam até pensando em se casar. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. Esse like é muito importante pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Taylor Swift e Joe e Owen terminaram depois de seis anos de relacionamento. Segundo a revista People, esse término aconteceu alguns meses atrás e eles deixaram por trás das câmeras. Eles também disseram que a Taylor e o Joe terminaram de boa e que eles vão continuar sendo amigos. Alguns outros tabloides estão dizendo também que eles estavam pensando em se casar alguns meses antes do término do relacionamento. E assim, a Taylor atualmente ela tá na The Eras Tour, a nova turnê dela. E as pessoas perceberam justamente a ausência do Joey nesses shows. Ele não compareceu aos shows novos da Taylor Swift. E a internet, que também não deixa escapar nada, percebeu que durante um desses shows que a Taylor performou, uma música chamada Champagne Problems, ela tava muito emocionada e quase até chorando. E muitas pessoas estão associando aí a esse choro, a essa performance mais emocionada, ao término com o Joey. O que vocês acham aí do término de relacionamento da Taylor Swift e do Joe? Vocês foram pegos de surpresa também, como toda a internet? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Falando de relacionamento, agora vamos falar de um relacionamento que parece que tá florescendo cada vez mais. Eu falei pra vocês alguns vídeos atrás que a Selena e o Zen foram vistos num jantar romântico em Nova York. E a partir daí, criaram-se rumores de que eles poderiam estar aí começando um novo relacionamento. Algumas fontes de alguns tabloides, como o US Weekly e a People, confirmaram que a Selena e o Zen realmente estavam aí se vendo, mas que não era nada muito sério, que eles estavam só conversando. Desde então, a Selena e o Zen se seguiram nas redes sociais, e o Zen tá passando bastante tempo ali em Nova York e a Selena também, porque o Zen tá trabalhando em músicas novas, né, no estúdio, e a Selena tá gravando a série Only Murders in the Building. Apesar da gente ainda não ter visto fotos dele juntos, algumas evidências aí mostram que os dois estão se vendo aí pelos bastidores. Agora, recentemente, o tabloide Radar Online liberou uma exclusiva, falando aí sobre o relacionamento entre o Zen e a Selena. E de acordo com eles, o relacionamento tá esquentando bastante, os dois estão se dando muito bem, e eles estão ficando cada vez mais sérios. A fonte do Radar Online também diz que a Selena tem um crush no Zen já há bastante tempo, e que o Zen é o tipo de homem que a Selena realmente gosta, é o homem dos sonhos da Selena Gomez. Agora, eu preciso dizer pra vocês que, assim, o Radar Online não é uma daquelas grandes fontes que a gente pode, assim, confiar 100%. Não que eles mintam ou que eles inventem histórias o tempo inteiro, mas é que eles não têm a mesma reputação como, por exemplo, o US Weekly, ou a revista People, a própria Variety, ou até mesmo a TMZ. Esses, sim, são tabloides que a gente consegue confiar um pouquinho mais. Já o Radar Online, eu não sei se eles têm a mesma reputação do que esses. Então, assim, o que eu recomendo é, vamos ficar de olho aí nesses dois, vamos ficar de olho aí em como anda esses relacionamentos, nas interações que eles vão fazendo, vamos ficar olhando aí pra ver se realmente tá sério, se não tá, se de repente alguém vai falar alguma coisa a respeito. Pra daí a gente ter certeza, não vamos tomar conclusões precipitadas. Mas eu acho interessante aí esse relacionamento entre o Zen e a Selena Gomez. Eu quero ver no que isso vai dar. E falando de Selena Gomez, vocês lembram que algumas semanas atrás, alguns tempos atrás, ela tava saindo com o Drew Target, do The Chainsmokers? Eles tiveram alguns encontros juntos, tem até fotos e vídeos deles dois ali num encontro meio que romântico ali, numa pista de boliche, eles saíram algumas vezes pra jantar. Mas acabou não dando em nada, a Selena depois confirmou que ela tava solteira e não rendeu esse relacionamento aí da Selena e do Drew. Agora olha só isso, o Drew Target ontem foi visto saindo de mãos dadas com a Mariane Fonseca, que acontece de ser, por coincidência ou não, uma das melhores amigas de Hailey Bieber. E olhando e pesquisando um pouquinho mais a fundo, você consegue perceber que alguns anos atrás, ela também era, ou é ainda, amiga da própria Selena Gomez. Eu não sei exatamente como é que tá o status de relacionamento aí da Selena com essa menina, ou até mesmo da Hailey, não sei se elas ainda são amigas, mas elas foram muito próximas no passado. E o que me surpreende muito, que algumas pessoas já até me falaram, algumas pessoas lá da Califórnia, lá de Los Angeles, é que o ciclo de amizades lá é muito fechado. Tipo, muitas pessoas que se conhecem acabam namorando entre si, então você acaba namorando uma pessoa que uma amiga sua já namorou há um tempo atrás, isso acontece, isso é muito comum lá em Hollywood. O que, sei lá, parece meio estranho, você sair pegando aí as amigas da ex-namorada, de uma pessoa que você já ficou, sei lá, né? É meio estranho pra mim. O que vocês acham aí? Vocês também acham isso meio esquisito? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Agora vamos falar do casal Bieber, porque aparentemente a chama da paixão entre esses dois aí está apagando. Eu falei pra vocês alguns vídeos atrás dos rumores que alguns tabloides soltaram falando sobre os problemas que o Justin e a Hailey estão tendo dentro do casamento. Aparentemente, o Justin tá tendo dificuldade de confiar na Hailey, depois de toda aquela treta que rolou entre ela, a Selena e a Kylie. E isso se demonstra pelo fato que o Justin ficou muito tempo calado durante toda essa treta. A Hailey tava recebendo muitos ataques da internet, ela perdeu milhares de seguidores, e o Justin não veio em nenhum momento defender a tão amada esposa dele. Eles também foram vistos em algumas ocasiões na qual o Justin tava bem afastado, ou pelo menos agindo estranho junto com a Hailey. Ou seja, o que indica realmente algumas coisas aí parecem que não tão muito certas nesse relacionamento. Agora, esses rumores se intensificaram mais ainda, quando ontem a Hailey Bieber resolveu curtir algumas postagens que falavam de relacionamentos. Dentre essas postagens, ela curtiu esse reels aqui no Instagram, que falava justamente da chama da paixão, de como o relacionamento deveria ser. Uma postagem que meio que insinuaria que o seu relacionamento está muito fraco, não tem tanta paixão, tá com a chama apagada. E a Hailey foi vista curtindo esse post aí dessa página. Inclusive, as pessoas foram lá nos comentários da postagem falando que a Hailey tinha curtido. Muitas pessoas comentaram sobre isso. Porque logo depois, a Hailey foi lá e tirou a curtida. Como se ela tivesse percebido a besteira que ela fez. Ela deve ter esquecido de mudar a conta fake dela, né? E tava lá com a conta original. E acabou curtindo uma postagem. E daí, o pessoal percebeu que ela poderia estar insinuando alguma coisa sobre o relacionamento dela com o Justin. Que realmente a chama poderia estar se apagando. Que o Justin poderia estar se afastando dela. E que a coisa não tá tão boa quanto eles fazem questão de mostrar toda vez que tem uma câmera ou um paparazzi na frente deles. Vindo aí a público, mais um aí fator pra gente colocar na caixinha de fatos que mostram que a coisa entre esses dois aí não tá muito boa. Eu acho que nesse ponto, com tantas evidências, já dá pra perceber aí que tem alguma coisa errada entre esses dois. Pra mim, não é nem mais uma questão de será que tá acontecendo alguma coisa? Eu acho que realmente tá acontecendo alguma coisa. A gente só não sabe exatamente o que que é. Inclusive, abrindo aqui um espacinho pra especulação, muitos dos fãs acreditam que o fato do Justin tá aí nessa fase ruim com a Hailey tem muito a ver com o fato da Selena estar ativamente aí buscando outros relacionamentos. Até porque esses rumores entre a Hailey e o Justin se intensificaram muito quando a Selena e o Zen começaram aí com os rumores dele de relacionamento. Desde que o Zen e a Selena se seguiram no Instagram. E assim, gente, como eu disse pra vocês, o ciclo de amizades ali em Los Angeles é muito curto. Então, assim, se uma pessoa começa a namorar com outra pessoa, essas pessoas têm amigos em comum. Então, todo mundo ali fica sabendo. Eu fico curioso pra saber como é que é o WhatsApp, como é que é o chat de mensagens dessa galera. Deve ser uma fofoca do caramba. Então, assim, se realmente o negócio lá entre a Selena e o Zen tá sério, muito provavelmente o Justin deve ter as fontes dele aí pra saber. E será que o Justin saber disso afeta o relacionamento dele? Muita gente acredita aí que o Justin ainda tem fortes sentimentos sobre a Selena a ponto disso influenciar no relacionamento dele. E isso tudo mesmo anos depois dele casado com a Hailey Bieber. Mas o que vocês acham aí da Hailey curtindo essas postagens aí sobre relacionamento, sobre a chama do relacionamento dela estar apagando? E o Justin, você acha que ele se afeta pelo fato de que a Selena tá aí com outro relacionamento, com o Zen e Melly? Vocês acham que o relacionamento da Selena pode afetar o relacionamento do Justin com a Hailey? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira ver mais vídeos aí sobre a Selena, o Justin e a Hailey, esse novo relacionamento da Selena, é só clicar nessa playlist que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora.